Música Falar novamente com o Sargento Simões, agora a respeito de um incêndio em Mata. Sargento, hoje praticamente um bombeiro 24 horas, né? Tem a polícia 24 horas, hoje praticamente um bombeiro pelo fato das ocorrências serem uma em seguida da outra, né? Acabamos de falar sobre o acidente, o capotamento na rodovia que liga Matal Motuca. Logo em seguida o bombeiro já teve um novo deslocamento para mais uma chamada, né? Um incêndio, é isso? Sim, a ocorrência posterior a esse capotamento do veículo foi um fogo em mato, inclusive envolvendo lixo, né? Acúmulo de lixo e entulho com madeira, o que dificulta um pouco a extinção. Mas o fogo foi controlado, já foi extinto e já está tudo ok. Alguma dica para os moradores que de repente presenciarem alguma situação anormal em relação a alguém colocando, atiando fogo em algum local? Faça contato com o Corpo de Bombeiros o mais breve possível pelo telefone 193, a ligação é gratuita. Quanto mais cedo nós chegarmos ao local do incêndio, melhor para nós e melhor para a população vizinha. Ok, Sargento, parabéns aí pelo trabalho de toda a corporação. Muito agradecido. Obrigado.